Música É isso aí galera, voltamos Boteco do Caninha Ô meu, olha aqui ó, casa bombando Mais um sábado Calorão, o povo curtindo Desde as 16 horas Ô meu, o clima é esse Churrasqueira cheia, cerveja gelada E gente bonita Projeto Evolução na TV Aqui no Caninha, mostrando tudo que está rolando Nesse sábado Aqui na Baronesa É rapaziada, na Baronesa Berço do Samba, no Boteco do Caninha Pagode da Dina Vem, vem, ô meu, vem ser feliz Projeto Evolução, Boteco do Caninha Quem está aqui? Bom, não podia fazer falta O cara do pé no chão Nosso amigo Rodrigo Mais um sábado, casa bombando E o pé no chão, sucesso total Denúncia aí, faz tempo Pô, saudade de vocês, faz uns dias que vocês não vêm aí TV Restinga Boteco do Caninha, Projeto Evolução Uma parceria de sucesso Mas todos os outros nossos parceiros Estão chegando aí na casa Casa bombando Está chegando o verão Tu que está aí em casa Vem pra cá, vem pro Caninha Vem curtir um sambinha gostoso A partir das 16 horas aqui no Caninha Rodrigo, e aí nos conta alguma coisa Do pé no chão Como é que está os trabalhos Como é que está o site Como é que está Essas novidades Desde a última vez que a gente Se falou Algumas coisas aconteceram Então O site ainda está em construção Certo Mas Muito pouco tempo Ele vai estar no ar Com bastante novidade Quem quiser acompanhar Melhor o nosso trabalho Pode ter uma prévia lá no Grupo Pé no Chão Samba e Pagode No Facebook A gente está sempre postando Uma novidade Está sempre postando Nossos ensaios Fotos Aqui do Caninha De outros lugares Da nossa agenda Está tudo lá Grupo Pé no Chão Samba e Pagode no Facebook E daqui a pouquinho O site Vai estar no ar Com todas aquelas novidades Que eu já falei Que eu não vou bater de novo Mas que Daqui a pouquinho Vai estar no ar aí Pra rapaziada Aqui no Caninha E conta pra rapaziada Dá uma chamada Onde vocês também Estão fazendo o trabalho de vocês Então Toda a sexta-feira A gente está aqui No Boteco Tchê Tá Que é ali na frente É onde era o antigo carinhoso Toda sexta-feira A partir das 8h30 Aquele clima de happy hour E tal Aquela parada bacana Rapaziada Que quiser chegar Aproveitar as promoções Da casa E todo sábado aqui E mais pra frente Tem algumas outras coisinhas Que a gente vai contar aí Com a parceria da TV Restinga Com a parceria Inclusive aqui do Caninha Do Pirulito Do Projeto Evolução Novidades aí Vão por vir Rodrigo Grupo Pé no Chão Na Aqui No Caninha Rapaziada Todo o sábado Ô meu Curtiu uma música? Vem aqui ó Rapaz cantar muito É gremista Mas a gente dá desconto Colorado Mas é meu amigo Olha aí rapaziada Esse é o clima no Caninha Sandrinho Nosso Bruno Homem do site Não, não Já vamos direto Fazer essa propaganda Pro homem Que é um site Beleza Ô meu Trabalho bem feito Fala com o Sandrinho Cara Ô meu É o cara Trabalho maravilhoso Que ele desenvolve Junto com os amigos Aqui na Redondeza Ô meu Falou em site Falou Sandrinho Bom Primeiramente Parabéns pelo teu aniversário E Caninha mais uma vez Bombando Obrigado né Pelo meu aniversário Direto de Caxias Eu tô morando em Caxias Agora E vim pra cá Pra prestigiar No Boteco do Caninha Junto com os amigos Como tu Como o grupo Pé no Chão E outros convidados também Pra comemorar meu aniversário E assim ó A dizer do site A gente tem um projeto Com bandas Como funciona Pra banda É totalmente gratuito Como tu já sabe Eu já tinha conversado contigo O site é totalmente gratuito Não interessa quantas páginas Sejam Quantas abas É totalmente gratuito Pras bandas Quem quiser entrar em contato Com a gente É só entrar no nosso site Lá www.mswebcreation.com Que lá vai estar os contatos Pras bandas que quiserem Que já estão começando Que já estão Há um tempo na estrada E não tem Um site ainda Que é uma Hoje em dia Tá virando A maior divulgação Tá sendo A rede social E tá sendo o site Hoje em dia Mais ninguém Tá dando O número de telefone Quem quiser saber Da banda tal Entra no site E assim O site do grupo Pé no Chão Ele tá em construção Ele já tá no ar A gente tá Começando a A desenvolver As parcerias A gente já tem também Parceria com O grupo Louca Sedução Com o Vagninho Ex-Negritude Também tem a parte do funk Também que a gente Tá coligado junto E tamo aí né Crescendo cada vez mais Podendo fazer Essa rapaziada Crescer junto com a gente Dentro do site Olha aí ó Quer fazer um site Tem uma banda bacana Legal Ô meu É só olhar aí E seguinte Aqui no Caninha Ô meu Nossas parcerias Vocês encontram Gente bacana E pessoas interessantes Ô meu E também te ajuda A desenvolver O teu trabalho Que é mais Perdiu Em um dia E que atravessei O mar de alemoria Que exclusifiquei Com a cordilão As alegrias E agora eu sei Que me deu Só da balança A ilusão E hoje vem Esse salário De algum Começado Música Boteco do Caninha, pagode da Dino, mais um sábado, Casa Bombanda, ele, o Deco, rapaziada. Olha, rapaz, aqui é, as menininhas tudo, uh, fã clube grande, tá de palhaçada. Mais uma vez, satisfação, Deco, Boteco do Caninha, Casa Bombanda, esse sábado maravilhoso, começando cedo às 16 horas. Claro, claro. Esse é o projeto, né, fui convidado pelo Kleber, pela Casa, né, a fazer um projeto mais cedo. Então, a partir das 16 horas, tá rolando samba, todos são convidados, nada mudou, continua da mesma forma. Todos são nossos convidados, pessoal do samba, pessoal que toca, pessoal que canta. Só que começou mais cedo, né, a partir das 16 horas, começamos o samba, vamos até 20, 20, 30, 21, depois vem a rapaziada do pé no chão. Mas nada mudou, só começamos mais cedo. O projeto, na verdade, é o verão, né. Verão, o pessoal sai mais cedo de casa, todo sábado. Chega mais cedinho, faz sua carne, comemora aqui, brinca aqui. Dá pra trazer as crianças, né, os adultos, já sabem como é que funciona, mas dá pra trazer as crianças. As crianças, tudo nosso, maravilha, samba da melhor qualidade, são todos convidados. Muito obrigado aos que chegam cedo com a gente, vêm brincar com a gente, meu, muito obrigado de coração. Só pra enfatizar, não é Deco e Banda, é a roda de samba do pagode da Dina que começa mais cedo, depois do grupo pé no chão. Deco, conta um pouquinho como é que tá a tua caminhada, o teu trabalho, o que tá rolando, o que tá acontecendo, novidades. É, na verdade, assim, esse espaço que foi formado mais cedo, aqui, no Boteco do Caninho, a gente, eu, né, convidei amigos, a minha, a minha não, a nossa roda de samba, são só amigos, só amigos meus, amigos de infância, amigos de samba, amigos que começaram comigo, né, então esse é um primeiro projeto. Um segundo projeto paralelo é violão em voz, faço violão em voz aqui, em todos os eventos, aqui e lá, sempre tem um evento e a gente faz, eu faço sozinho. Mas a roda de samba é aquela coisa, a gente tem que tá com os amigos, tem que tá com as pessoas que eu não sei, com as pessoas do bem, né, não que os outros não sejam, mas hoje eu tô com uma rapaziada maravilhosa, quatro, cinco cabeças, e a gente faz um samba maravilhoso, a partir das quatro horas da tarde, aqui, todo sábado, projetos futuros, com certeza, o Jeff sabe disso, serão anunciados. Quero aproveitar, Jeff, se me permite? Dia 22, dia 22, dia 22, na Sociedade Seracis, Campo do Periquito, o que acontece? Faremos um samba beneficente, as pessoas que moram em São Leopoldo, em Gravataí, pessoal do bairro Elizabeth, né, lá no Sarandi, Asa Branca, lá do Sarandi também, lugar onde eu também morei, então eu passei por lá e acabei tendo essa ideia e muitos amigos abraçaram comigo. O que aconteceu? Dia 22, no Campo do Periquito, né, Pagode do Perica, dia 22, domingo, teremos um samba beneficente. A entrada é o quê? Um quilo de alimento não perecível, material de higiene, escova de dente, sabão em pó, aquela coisa toda, isso é pra entrar. Quem vai estar lá dentro? Estarei eu, a rapaziada da roda de samba do Pagode da Dinda, samba pra geral, o grupo Pé no Chão vai estar no apoio, Beto do Partido de Primeira, e a gente por enquanto tem esse pessoal, mas eu tenho certeza que teremos mais irmãos do samba, irmãos do nome ou sem o nome, que estarão junto conosco. Dia 22, domingo, Pagode do Perica, beneficente, pras pessoas que perderam tudo ou quase tudo nessa chuva que veio pra judiada, rapaziada, é isso aí. Pô, esse aí é o Deco, rapaziada. Ô meu, o cara, nosso amigo, parceria, e assim ó, coração enorme, isso a gente já conhecia do Deco, e um pouco mais agora falando desse trabalho que ele vai fazer com a rapaziada no campo do periquito. Vamos comparecer, vamos dar essa mão aí, vamos divulgar e vamos chegar junto. Projeto Evolução no Boteco do Caninha. Olha aí, rapaziada, DJ Giovanni, é no Partenon, é aqui no Caninha também. Ô meu, porque é o seguinte, Projeto Evolução é uma família, todos juntos, um ajudando o outro e participando dos eventos que o Projeto Evolução vem fazendo. E hoje aqui no Boteco do Caninha, Giovanni, bom, direto e reto, Partenon sucesso. Sucesso, sucesso, e eu acho que nada mais justo da gente estar participando desse momento. Porque assim, Partenon Tênis Clube, Projeto Evolução, com Fraria do Charme, é uma parceria que deu certo. Então, pô, eu fico assim, contente, faceiro, usem da maneira que quiser, eslongeado, enfim, várias formas por estar participando desse momento. E eu acho que assim, é uma coisa que a nossa cidade, Porto Alegre, estava carente e hoje com a ideia do Projeto Evolução, a gente está fazendo as coisas acontecer. Eu digo a gente porque eu também faço parte em função da confraria. E todos os telespectadores, né, que estão na sintonia, que vão sintonizar, que vão ver esse vídeo, convido todo mundo para participar. Projeto Evolução, todos a sexta-feira, Boteco do Caninha e muito mais que vai vir. E o mais importante, dia 22 de setembro, gente, 22 de setembro, pela primeira vez, a confraria do Charme vai estar presente na quadra dos Bambas da Orgia. Com vários DJs tocando, a partir das 11 horas da manhã até 8, 9, 10 horas, enfim, não tem horário para terminar. Valor, R$ 5,00 e um quilo de alimento não perecível. É mole ou quer mais? Então, gente, isso tudo é para fortalecer tudo isso que a gente está vendo aqui. Em função a Black Music, o samba, são coisas que andam junto. E hoje, com a ideia do Pirulito, em ter me convidado, ter me contratado, que é meu patrão, né, em ter me contratado, me convidado para somar com ele, a gente está fazendo essa fusão e eu já percebi que é uma fusão que deu muito certo. Então, todo mundo que está em casa, se liga, todas as sextas-feiras, Projeto Evolução, Partenão Tênis Clube, é casa fechada, está valendo. Todo mundo sair de casa e ir lá curtir o melhor do charme, o melhor do swing e o melhor do samba. E sábado é isso que vocês estão vendo, né, Botequim do Caninha. Eu já digo Botequim, né, que na realidade não é Botequim, mas para mim, que estou sempre lá no Rio, é Botequim, mas é Boteco, né, Boteco do Caninha. Não, e o bacana, ontem, nosso amigo, nosso irmão G. Power, estava no Projeto Evolução e também, assim, ó, teceu elogios ao teu trabalho como DJ, né, Pô, meu, e o G, a gente se criou escutando G. Power Black Music em Porto Alegre. G. Power, eu vou falar o quê? Cara, é... eu não tenho o que falar, porque eu acho que tudo o que eu estou fazendo, eu, com o Fraria do Charme, eu, como DJ Giovanni, a gente tem que se espelhar em alguma coisa. Eu uso uma frase para todo mundo, nada se cria, tudo se copia, certo? Então, a era G. Power foi uma coisa, G. Power, Brother Nene, Mano Délcio, várias pessoas que deram o pontapé inicial para tudo isso que está acontecendo. É uma coisa que eu faço assim, amém. Eu respeito, admiro G. Power, meu irmão, somos amigos, está sempre comigo, faz parte também da confraria do charme, Então, acho que ele deu o pontapé inicial e depois da era dele, aí chegou nós da confraria para tentar levantar a bandeira. Então, gente, o que eu digo assim, lá no Bambas surgiu uma outra coisa que é inédita. Eu vou dizer que no Brasil, eu ando por tudo quanto é lugar, no Brasil nunca aconteceu uma escola de samba abrir as portas para Black Music. Direcionando, exemplo, uma ala, a confraria do charme do carnaval de 2014, tem uma ala chamada confraria do charme. Convido a todos também para participar, quem quiser participar, é só ir lá, se inscrever. A partir do dia 22, nós vamos estar botando uma chamada no Facebook para todo mundo se inscrever. A fantasia, gente, vai ser baratinha, mas nós vamos estar lá levantando a bandeira. Mas, quando eu firmei essa parceria com o Bambas da Orgia, a primeira coisa que eu fiz foi buscar, entrar em contato com essas pessoas que deram o pontapé inicial. G Powers, Brother Nene, Mano Deus, eu quero ver todo mundo lá comigo. Lógico, todo mundo tem alguns problemas, quem puder ir, quem não puder ir, tudo bem. Mas nós vamos estar lá. Agora, é uma coisa inédita? Porque no carnaval aqui no Rio Grande do Sul nunca aconteceu. Carnaval do Rio de Janeiro, vários DJs, várias facções, eu vou falar assim, várias facções, participam do carnaval. Mas uma ala direcionada para a Black Music, só Bambas da Orgia. Então, vou me dedicar, nós, eu, Giovanni, e nós como confraria, vamos estar se dedicando a isso, para nós tentar mudar um pouco a cena. Porque tudo isso que está acontecendo aqui, em função do samba, em função do swing, em função do soulful, em função do rock, tem a ver com a Black Music, a nossa raiz. Então, eu acho que vale a pena a gente insistir, tem muita gente carente. E a prova de tudo isso foi o primeiro evento do Projeto Evolução, que tinha umas 700 pessoas, muita gente ficou de fora. Nos intervalos, a gente tocando, o pessoal ficou meio que aqui, sintonizando. Hoje, Projeto Evolução, a gente toca lá com o maior prazer e todo mundo dança, todo mundo pede bis, todo mundo bate palma. Então, a carência aqui no Sul é isso, a Black Music, com o samba, com o swing, com o pagode, tudo junto. E agora, nós vamos dar um pontapé inicial, que pra mim é uma coisa que eu estou, assim, flutuando, estou louco que chegue dia 22, porque dia 22 está vindo diretamente do Rio de Janeiro, o Príncipe do Charme, que é o DJ Lupe. É um cara que também deu pontapé inicial, amigo meu, há mais de 20 anos, vai estar com a gente aqui, no primeiro evento lá no Bambas. E outra, nós vamos estar abrindo as portas pra geral, meu. Cinco reais e um quilo de alimento não perecível, alimento não perecível pra instituição de caridade. Nós iniciamos com esse projeto e vamos continuar, sempre com o alimento não perecível. Um mês pode ser um litro de leite, outro um quilo de farinha, enfim, o alimento vai estar sempre junto com a gente. Exemplo, né? Vamos fazer a nossa parte. Era isso. É isso aí, rapaziada. Giovanni, nosso DJ, que faz a alegria também de você. Não conhece? Projeto Evolução, sexta-feira, Patenon Tênis Clube. Hoje, o Tego do Caninha, ó meu, a casa bombando. Tego do Caninha, ó meu, a casa bombando. Liberdade, liberdade, que eu vi, e pode cantar, que eu vi, e pode cantar, que eu vi, e pode cantar, que eu vi. E pode cantar, que eu vi, 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 e pode cantar, que eu vi. Boteco do Caninha, Sábado, Casa Bombando, Pirulitos. Não, 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 não é o Pirulitos que está assando uma carne aqui. Aliás, dando um migué, olha aqui, não, 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 porque mostra, mas, não, o que é? Neguinho danado Tu tá de brincadeira Pegamos na hora que ia tirar uma lasca Era boa? Não, tá assando Ia tirar uma lasca Neguinho danado, mais uma vez Bem-vindo no Boteco do Cane Oi, eu só quero agradecer Hoje eu não vou falar muito Porque eu tô com o homem aí Vem dar uma mãozinha pra ele Porque eu tenho que ensinar, né? Ah, tá, tá ele Eu que ensinei Hoje eu vim dar uma moral Eu vou comer uma carne enquanto ele Eu só quero dizer o seguinte, ó Onde eu fui lá no Prolera da Evolição, ele não tava Daí eu vim hoje pra ver ele E agradecer mais uma vez por tudo Tá me dando maior moral lá na rádio Chegou agora Chegou a intrusa ali agora Déia Pires Olha aí, ó Isso aqui é mentira Não existe, não existe Isso aqui é mentira Ela gosta de me derrubar Não, mas aqui, ó Aproveitar, aproveitar agora, Pirulito No ar, nós vamos falar Nós estamos falando agora de um camaro E o caramanguia, né? O caramaro e o caramanguia Pra você Ontem eu esqueci de falar e vou falar hoje Edita Bota na tela agora um camaro Viram? Agora bota o caramanguia Bota aí É o carro raro que ele falou Vou assar, eu vou assar Ó, não vão na pilha Ó, minha amiga, ó No coração Tu sabe disso, Índia Oliveira Querem te derrubar Querem acabar com a nossa amizade Eles não vão conseguir Não, não vão conseguir Pirulito, ó O clima é esse O Teco do Caninha Pagode da Dinda Descontração Recebendo os amigos Entre eles Michael Faísca O homem da rádio Rapaziada A partir das 16 horas Todo mundo sintonizado Ele prometeu Que vai pegar um streaming melhor E aí? Isso aí, gente Vá Casa bombando aí Coisa linda Pagode da Dinda Grupo Pé no Chão Boteca do Caninha Sucesso total Agora dia 26 de setembro Às quintas-feiras Aqui agora vai ter Calbi Banda Das 8 até a meia-noite Então Aqui já é sucesso mesmo E, pô Agradecer a presença Mais uma vez Do meu bruxo Faísca aí Porque é o seguinte Agora tá com essa rádio aí Bombando O troço do termômetro Tá lá em cima Galera compartilhando Então Das 16 até as 8 horas Galera Vamos curtir aí A rádio da reação aí Do FM Com o Faísca Que tá muito boa Ali tem pagode Ali tem funk Ali tem a swingueira Ali tem o samba rock Então o troço tá Fora do comum O troço tá muito bom Muito bacana mesmo Uma maravilha Vamos curtir Tá, pessoal? É isso aí É só colocar lá É só colocar lá Que você vai escutar Reação FM Neguinho danado E aí Não, é só que Segui 16 Aí é 16 e 15 16 e 17 O trânsito O trânsito Atrapalhando o rapaz Mas aqui ó Agora dá aquele 71 aí Que o churrasquinho Que tu come lá E aí faz um elogio O melhor espetinho Mas o churrasco de verdade Ai O Kleber Que assa Desculpa Eu tava Experimentando o pãozinho Aqui que eu fiz O pãozinho que eu fiz Pãozinho Eu assei aqui agora Mas eu disse no ar Eu disse O melhor espetinho É o Leonardo Que faz lá No Boteco Toro Verde Mas o melhor churrasco Desde que eu ensinei Esse rapaz Meu querido Tchau pra você Esse é o neguinho danado Fazendo A alegria da galera Aqui no Boteco Do Caninha Pagode da Dinda Samba rolando Continuamos aqui ó Bom Gui Mostra o que tá acontecendo Que eu saí E consegui Descançar minha solidão Pois que eu escolhi Algo mais que a inspiração Quando ouvi o pão Que me dá E me torna Que eu conheço Quando ouvi o pão Que eu conheço Que eu conheço Que eu conheço Que eu conheço Parabéns 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 Pelo seu aniversário Parabéns 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 Que eu conheço Você é o aniversário Parabéns 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 Que eu conheço Boteco do Caninha, Pagode da Dinda, mais um sábado, Casa Bombando e Projeto Evolução na TV, mostrando tudo o que aconteceu. Gente bonita, aquele churrasco rolando. Começando mais cedo, agora começa às 16h, pessoal, vem cedinho, vem curtir, traz a família, seu quilinho. Ó meu, assim ó, aqui no Caninha, é isso como a gente sempre fala, aquele clima familiar, traga as crianças, vem se divertir, vem pro Caninha. Ó meu, esse pagode bacana, Deco, os guri, pé no chão, muita música, muita alegria, descontração, pro seu sábado começando cedinho e também termina cedinho, rapaziada. Meia noite, assim ó, vem ser feliz, Projeto Evolução na TV, Boteco do Caninha, Pagode da Dinda. É muito bom, né? E eu tava na mão, nasci na mão de perseguir Na curação, perdi você E agora eu sei, disse que nem sobe a voz da ilusão E hoje tem, esse samba de amor com condição E eu tava na mão, nasci na mão de perseguir Na curação, perdi você E agora eu perdi Na curação, perdi você Quagora, quagpá, quagpá Quagora, quagpá Quagora, quagpá Quagora, quagpá Quagpá, quagpá Quagpá, quagpá Quagpá, quagpá